Sérgio Nunes na guitarra Caribe Antunes no carnaval Chega, mano! Eita bagaceira boa! É alegria, alegria! É carnaval! Se liga na parada, é de primeira linha A galera dançando só no som da guitarrinha E a banda é borrada, tem gata bonitinha E pode balançar só no som da guitarrinha Guitarrinha, guitarrinha Dom, 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 dom Guitarrinha, guitarrinha Dom, 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 dom Guitarrinha, guitarrinha óm almonds, down, dom, dom, dom Venha do carnaval com a caribe antunes Dança aí, danada A minha banda é boa e tem swing de montão A guitarrinha, olha do mundo com a guitarrinha, guitarrinha Boa, a guitarrinha, a guitarrinha Ah, na guitarrinha, a guitarrinha Se liga na parada, é de primeira linha A galera dançando só no som da guitarrinha Minha banda é borrada, tem gata bonitinha E pode balançar só no som da guitarrinha Guitarrinha, guitarrinha Don, 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 a guitarrinha, guitarrinha Don, 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 a guitarrinha, guitarrinha Don, 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 a guitarrinha, guitarrinha A guitarinha, a guitarinha Caribe Anquim Olha o carnaval, ele é o pão Sala a guitarinha danada A guitarinha danada Aê, 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 aê Ei, 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 ei Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salva-no Me parto e me quebro tudo por amor Eu sou do pelo Negro é graça, é tudo o amor Salve, salva-no Me parto e me quebro tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação, te espero no verão Salve Salvador, me parto, me quebro, me cura, por favor Eu sou tudo pelo, o negro é graça, é fruto do amor Salve Salvador, me parto, me quebro, por favor Eu sou tudo pelo Aê, 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 ei, 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 oh Aê, 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 ei, 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 oh Virou, mexeu, tirondinha Vai na tarraxinha, virou, mexeu, tirondinha Vai na tarraxinha, virou, mexeu, tirondinha Vai na tarraxinha, virou, mexeu, tirondinha Vai na tarraxinha Tô salivando de desejo Essa dancinha me pegou Ritmo quente e envolvente Vou derreter esse calor Virou, mexeu, tirou um dinhá Vai na tarraxinha 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 Dança solto, agarrado Dança homem e mulher Na dança da tarraxinha Só não dança quem não quer Vou pra frente e vou pra trás Pra esquerda e pra direita No salão apertadinho Todo mundo se ajeita Virou, mexeu, tirou um dinhá Vai na tarraxinha Virou, mexeu, tirou um dinhá Vai na tarraxinha Virou, mexeu, tirou, vinha Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou, vinha Vai na tarrachinha É gostoso o jeito que a gente faz Aperta mais, aperta mais É desse embalo que o povo vai Aperta mais, aperta mais É gostoso o jeito que a gente faz Aperta mais, aperta mais É desse embalo que o povo vai Aperta mais, aperta Caribe aqui, vem aqui a Mário Kinks Vem, meu bichinho, vem Oh, salivando de desejo Essa dancinha me pegou Ritmo quente envolvente Vou derreter nesse calor Virou, mexeu, tirou onde em ar Vai na tarracinha, virou, mexeu, tirou onde em ar Vai na tarracinha, virou, mexeu, tirou onde em ar Vai na tarracinha, virou, mexeu, tirou onde em ar Vai na tarracinha Dança solto, agarrado Dança homem e mulher Na dança da tarracinha Só não dança quem não quer Vou pra frente, vou pra trás Pra esquerda e pra direita No salão, aperta aqui Todo mundo se ajeita Virou, mexeu, tirou onde em ar Vai na tarracinha, virou, mexeu, tirodinha Vai na tarracinha, virou, mexeu, tirodinha Vai na tarracinha, virou, mexeu, tirodinha Vai na tarracinha, mas você não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não mexer, vou lutar Opa, opa, soluído, abaixo e doente Caribe, aqui chegou Dança, 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 dança Alegria, alegria, alegria Começou o aumento do som, quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom, enche o seu que eu encho o meu É só levantar o copo, ah, é muito fácil Gatinha, mamadinha, vai, corre, abraça, eu quero ver Levante o copo, dá uma rodadinha Dá um golinho e dá facinho Taca a cachaça que ela libera E você tá com medo de pedir um beijo a ela E você tá com medo de pedir um beijo a ela Levante o copo, dá uma rodadinha Dá um golinho e dá facinho Taca a cachaça que ela libera E você tá com medo de pedir um beijo a ela E você tá com medo de pedir um beijo a ela Caribe, aqui no carnaval 85-99-92-25 Coi, 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 lo, abre o melo Começou o aumento do som, quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom ou enche o seu que eu encho o meu É só levantar o copo, ah, é muito fácil Gatinha, mamadinha, vai, corre pro abraça, eu quero ver Levante o copo, dá uma rodadinha Ou dá um bolinho e dá facinho Taca cachaça que ela libera E você tá com medo de pedir um beijo a ela Taca a cachaça que ela libera E você tá com medo de pedir um beijo a ela Taca a cachaça que ela libera E você tá com medo de pedir um beijo a ela Levante o copo Dá uma rodadinha Dá um bolinho E tá facinho Taca a cachaça que ela libera E você tá com medo de pedir um beijo a ela Taca a cachaça, é a que ela libera E você tá com medo de pedir um beijo a ela Caribe Anquise, ô do carnaval Aqui assim é madeira, pai Caribe Anquise, ô do carnaval É só alegria Fica só descendo, fica só subindo Fica se mexendo, fica se moindo Ô meninazinha maluvida Ana Tereza é danada demais Quando eu vou na frente ela quer ir atrás Se é pra subir ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na Tereza 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 Senta aí nega No carnaval No carnaval É Caribe Anquise Fica só descendo, fica só subindo Fica só mexendo, fica se moindo Ô meninazinha maluvida Ana Tereza Ana Tereza é danada demais Ana Tereza é danada demais Quando eu vou na frente ela quer ir atrás Se é pra subir ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo, fio, nega Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de gachinho, viu, nega? Tá bom, mãe? É caribiano, caribiano 15 Caribiano 15 No carnaval Receba, mãe Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo ter o seu beijo gostoso Do jeito que você faz ser carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo ter o seu beijo gostoso Do jeito que você faz ser carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim É isso aí Carnaval carinho aqui Sucesso pra você Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero Te ver Pra me entregar Como eu quero De novo ter o seu beijo gostoso Do jeito que você faz ser carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo ter o seu beijo gostoso Do jeito que você faz ser carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Do jeito que você faz ser carinhoso Eu vou Pra onde foi você for O seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu gol livre Te esperando aqui Flor pra te beijar Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando flor Você vai me amar Flor Pra onde foi você for Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu gol livre Te esperando aqui Flor pra te beijar Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando flor Você vai me amar Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te recanto, você vai me amar a flor Já vindo o verão, calor no coração A festa vai começar Salvados e na vida, uma só alegria E eternos, doutor e ósseo mar Na Avenida Sete Na paz, eu sou Tieti Na barra, o farol a brilhar Carnaval na Bahia, onde dava maravilha Nunca irei te deixar, meu amor Eu vou, atrás do trio elétrico Vou, dançar ao negro o toque do agogô Curtindo a minha banhadidade na cor Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver, será só festejar Eu, 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 maia Eu, eu, maia Eu, eu, maia É a mão da carimbenquim É a mão da carimbenquim Eu, 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 maia Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Com letras douradas Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto Teu comprado por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Tudo isso é o amor Minha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Eu te vi e já te quis, me vi tão feliz O amor que pra mim era um som Surpreendente provar do que eu só ouvi falar Você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, nem quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Te vi e já te quis, me vi tão feliz O amor que pra mim era um som Surpreendente provar do que eu só ouvi falar Você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, nem quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, nem quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Caribe aqui, curtindo com você no carnaval 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá armado Pra ter essa casa tem que ser gato no pasto 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá armado Pra ter essa casa tem que ser gato no pasto Tá pensando que é fácil desfilar de avião Aí você esquece que tem a manutenção Você bota a banca, o preço da fama Quer comer filé, então não reclama Que a máquina é quem te vale a pena Você paga pra ver, a pegada é firme Faz enlouquecer, então na regra não Que o padrão é alto Depois a mim do seu valeu, cadastro é talo 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá armado Pra ter essa casa tem que ser gato no pasto 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá armado Pra ter essa casa tem que ser gato no pasto Tira o pé do chão Caribe aqui Tá pensando que é fácil desfilar de avião Aí você esquece que tem a manutenção Você bota a banca, o preço da fama Quer comer filé, então não reclama Que a máquina é quem te vale a pena Você paga pra ver, a pegada é firme Faz enlouquecer, então na regra não E o padrão é alto Depois a mim do seu valeu, cadastro é talo 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá armado Pra ter essa casa tem que ser gato no pasto 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e gasolina 15 mil por mês, aí cê tá armado Pra ter essa casa tem que ser gato no pasto Não para não, na palma da mão Na palma da mão Vamos dançar Anima Vai quicando, nega Vendo o carnaval, vem Com a gala e os branquinhos Vai quicando Eu vou por baixo, manhã E você vem me olhando O paredão já tá ligado E a galera tá dançando O palo sul dos meus graves E os médios estão dando Todo mundo aqui no baile Pode prestar atenção Bote a mão na cabecinha E vá descendo até o chão Vai quicando Vai quicando Eu embaixo dela, ela desce e me olhando Vai quicando Vai quincando, vai quincando, vai quincando Vai quincando, vai quincando Eu embaixo dela, ela desce me olhando Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo e ela vai por cima Essa menina já tá no clima Oba, eu vou por baixo e ela vai por cima Vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Eu embaixo dela, ela desce me olhando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Eu embaixo dela, ela desce me olhando Eita menina danada Eu tô no carnaval, eu sou caribiano Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Eu embaixo dela, ela desce me olhando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Eu embaixo dela, ela desce me olhando Oba carnaval, receba mãe, Mário Silva chegou Caribe Anquins, www.caribeanquins.com.br